Paguei o que devia, foi assim que vivi Cumpri minha sentença, crime nenhum tive E erros também, tive alguns Tive areia jogada na cara, mas sobrevivi Seguir, 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 seguir Nós somos vencedores, amigos Seguiremos lutando até o fim Nós somos os vencedores Nós somos os vencedores Sem perder nunca Nós somos vencedores Dondô Tenho agradecido Ao final aplaudido Fama e fortuna vocês me trouxeram Agradeço por tudo Mas não tem sido fácil Não é tudo azul É um desafio que aceito aqui pra vocês E eu não perderei Seguir, 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 seguir Nós somos os vencedores Seguiremos lutando até o fim Nós somos os vencedores Nós somos os vencedores Sem perder nunca Nós somos vencedores Nós somos os vencedores Nós somos os vencedores Amigos Seguiremos lutando até o fim Nós somos os vencedores Nós somos os vencedores Sem perder nunca Nós somos vencedores A CIDADE NO BRASIL